Olá! Hoje eu vim dividir com vocês como fazer esses pequenos bloquinhos de anotações. Eles podem ser utilizados para os mais diversos fins, inclusive você pode fazer para presentear ou até como lembrancinha em algum encontro de casais, quem sabe. Eles são fáceis de fazer e você pode fazer com materiais que provavelmente você tem aí em sua casa. Vamos conferir? Para fazer o seu bloquinho, você vai precisar de folhas de papel A4. Eu usei esses alfinetes aqui, mas você pode usar o alfinete que você tiver na sua casa para fazer os furinhos. Pode ser até com agulha, se você preferir. Tesoura. Uma linha. Eu usei essa linha aqui que eu já tenho em casa, que é aquela linha de fazer ponto cruz. Mas você pode usar a linha de sua preferência. Você vai precisar também de alguns clips de papel para você poder prender as suas folhas. Você vai precisar de uma régua. Uma basezinha macia. Isso aqui é um pedacinho de EVA, que é para você poder facilitar na hora de furar as suas folhas. Um estilete. E uma agulha. Eu também usei uma agulha comum, se você ver se a minha agulha está até tortinha. Então, vamos começar. Nós vamos começar dobrando a nossa folha de papel A4 ao meio. Você vai fazer isso com todas as folhas do seu bloquinho. Se você usar 5 folhas, o seu bloquinho vai ter 20 páginas. E assim sucessivamente. Pegue sua folha de papel A4 e dobre ao meio, deixando bem certinho os cantinhos. Repita isso com todas as folhas que você vai precisar para montar o seu bloquinho. Depois que você dobrar todas as suas folhas ao meio, você vai separá-las bem na marcação da dobra com o estilete. Não esqueça de proteger a sua mesa. Depois que todas as suas folhas já estiverem divididas, você vai voltar e dobrá-las novamente ao meio, deixando a folha no tamanho A6. Faça isso com todas as folhas que você cortou. Agora que todas as suas folhas estão dobradas, você vai pegar e vai colocar uma dentro da outra. Juntando todas as folhas para formar um único bloquinho. Depois de todas as folhas juntas, você já vai ter todo o miolo do seu bloquinho. Agora você vai pegar a capa. Eu imprimi a capa do meu num papel cartão, que é um papel com gramatura mais grossinha. E o procedimento é o mesmo. O tamanho do papel cartão era 4. Eu imprimi aqui nessa partezinha e cortei ao meio. Você pode até estar aproveitando a sua folha de papel cartão e fazendo dois bloquinhos com duas capinhas diferentes. Você vai pegar a sua capinha e também vai dobrá-la ao meio. O seu bloquinho acaba de ficar pronto. Agora nós vamos passar para a parte de furar e costurar. Abra o seu bloquinho novamente. Alinhe bem as folhas, de maneira que elas fiquem o mais certinho possível. Prenda as folhas utilizando o clipes de papel, para que elas não se mexam depois que você alinhar. E agora com a régua, você vai fazer uma marcação onde os furinhos vão ficar para você poder costurar. A nossa medida aqui tem 15 centímetros. Eu escolhi fazer a cada 3 centímetros. Então, 3 centímetros, 6 centímetros, 9 centímetros e 12 centímetros. Esses pontinhos que eu fiz aqui são os lugares onde eu vou furar para poder costurar. Você vai usar aquela basezinha de EVA fofinha para colocar o seu bloquinho em cima e facilitar agora na hora de você furar. Agora você vai vir com o alfinete e vai furar onde você fez as marcações com o lápis. Isso facilita na hora de costurar. Se você quiser vir direto com a agulha, vai ser bem mais difícil, principalmente se sua agulha for igual a minha, que é uma agulha de costura normal. Se você tiver uma agulha um pouquinho mais grossa, fica um pouquinho mais fácil. Depois de fazer os furinhos, você vai vir costurando o seu bloquinho. Aqui no finalzinho da linha, a gente dá um nó. Como a gente faz para costurar mesmo? Dá um nozinho aqui na pontinha e começa costurando o bloquinho por dentro. Você vem aqui com a agulha e puxa bem até encontrar o nozinho que você fez. Chegou no nozinho, você vem por baixo, passa a agulha e puxa bem para ficar bem justinho. Viu só? Terminamos a costura do nosso bloquinho. Você pode voltar, porque a gente tem linha aqui suficiente para voltar com essa costura, é o que eu vou fazer agora. Se você quiser, você vai terminar aqui. Você volta com a linha e já termina aqui. Eu, como tenho bastante linha ainda, vou terminar, vou voltar, mas eu mostro a você como que a gente vai terminar. Agora, chegou a hora de nós finalizarmos o nosso bloquinho. Você vai finalizar como uma costura normal. Eu passo a agulha por baixo dessa costura aqui. E volto com ela para cá. Peraí para você ver bem, ó. Passei a agulha por baixo dessa costura e volto com ela nesse arco que a gente criou, que é para poder fechar o nozinho. Você pode fazer isso da maneira que você achar melhor. Eu passo aqui embaixo da costura e volto com a agulha nesse arco que eu criei para fechar o nó. Agora é só cortar. Soltar o seu bloquinho. Quando você terminar o seu bloquinho, você vai perceber que mesmo tendo medido, tem uma sobra de papel aqui. Você pode deixar assim? Pode, mas você pode fazer com que ele fique mais alinhadinho, com o acabamento mais bonito. Para alinhar o seu bloquinho, se você não tiver uma base de corte, use uma revista velha, um catálogo velho para proteger a sua mesa. Porque agora você vai precisar de força para cortar e com certeza se você não proteger a sua mesa, vai estragar. Coloque o seu bloquinho. Alinhe a régua bem na capa do seu bloco. Que esse vai ser o limite. Vê quanto que sobrou aqui de papel. Esse papel aqui, ele está fora da margem. Então, você vai vir com o estilete e vai igualar. Fazendo esse movimento várias vezes. Até cortar todo esse excesso de papel que ficou da margem do seu bloquinho. Viu só? Agora o seu bloquinho está bem alinhado. Se for necessário, faça o mesmo processo na parte de cima e na parte de baixo do seu bloquinho. Agora o seu bloquinho está pronto. Esse aqui eu fiz como pedido de oração. Para colocar aqui todos os pedidos de oração que eu recebo de vocês pelo e-mail, aqui pelo canal. Todos os pedidos de oração vão ficar aqui. É um caderninho mais fácil de carregar comigo para estar nos meus momentos de oração pedindo ao Senhor por vocês. Tem outras sugestões aqui, olha. Você pode fazer esse modelinho aqui que eu fiz para mim, My Little Notes. Eu coloquei, além das folhas brancas, eu coloquei alguns desenhos. Porque eu gosto de pintar. Gosto de colorir. Então, eu coloquei alguns desenhos. Essa é uma sugestão boa para você até dar de presente. Você pode presentear um sobrinho, um filho. Então, além das folhas brancas, para você escrever, anotar o que você desejar, tem alguns desenhos que eu peguei para colorir. E tem esse modelinho aqui do pequeno diário de gratidão. Esse aqui eu coloquei, além das folhas brancas, umas folhinhas pautadas. Que eu também fiz para deixar o caderno mais bonitinho. Então, tem as folhinhas pautadas e atrás as folhas brancas também. Então, aqui estão os três modelinhos de bloquinhos que você pode criar uma infinidade deles a partir desse processo. Eu espero muito que você tenha gostado. Fica com Deus, que a paz do Senhor esteja no seu coração e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!